Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você, com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a igreja orante, que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas chagas dolorosas, na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas. Porque o fim último de todos nós é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha, temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60, dígito 1. Eu repito, 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60, dígito 1. Para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos. Deus, confie, o Senhor é nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do terço das Santas Chagas. Deus, confie, o Senhor é nossa força. Deus, confie, o Senhor é nossa força. Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos contemplar o primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus no orto das Oliveiras, no Getsemane, dizendo Minha alma está numa tristeza mortal. É chegada a hora. Contemplemos Jesus. Minha alma está numa tristeza mortal. Pai, seja feita a Tua vontade. Pai, seja feita a Tua vontade. Eu convido você a rezar esse primeiro mistério por todas as pessoas que estão passando por enfermidade espiritual, que não conseguem levar uma vida devotada a Deus, nas enfermidades espirituais. Diga o nome de alguém, ou a nossa própria enfermidade, o pecado que habita em nós, o homem velho que continua a agir. Identifique. Hoje, o que está forte em mim do homem velho, que eu preciso deixar brotar o homem novo. Pai, seja feita a Tua vontade. Nesta intenção, rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Ó Jesus, nesse ato redentor, ó Jesus, nessa hora da misericórdia. No terço das Santas Chagas, contemplemos, coloquemos diante de nós como contemplação. Jesus carrega a cruz. Jesus caminha para o Calvário. Qual é a cruz que carrega hoje você, eu? Qual é a cruz que carregamos agora, hoje? Se eu estou na tua casa, se você está rezando comigo, não é por acaso. Hoje, qual é a cruz? Diga para o Senhor. E de modo particular, nesse segundo mistério, das Santas Chagas, neste terço, rezemos pelos idosos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, nesse terço das santas chagas, vivendo os frutos da redenção, estamos diante de algo a ser contemplado durante toda a nossa vida. Jesus é crucificado. Crucificado para nos redimir. Colocado na cruz para a nossa salvação. Carregou sobre ele os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, contemplemos essa hora bendita e de modo particular, rezemos pelos governantes. Ei, estou falando com você. Pense no seu governante local. Comece pelo seu chefe, pelos governantes da cidade, do Estado, do Brasil e os que mandam no mundo. Para que governe com justiça. Nesta intenção, contemplando Jesus, pregado na cruz, rezemos, na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, o terceiro mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Obrigado, Senhor, por nos favorecer, todos os dias, mergulhar na infinita misericórdia de vosso Filho amado. Jesus, aquele que nos traz a misericórdia de Deus. Somos chamados, no quarto mistério, a contemplar Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, que olha para sua mãe e diz, Mãe, eis aí teus filhos. Obrigado, Jesus, porque já não tendo quase mais nada, ainda nos dá este último tesouro, o Teu testamento. Nos deu Tua mãe por nossa mãe. Obrigado, Senhor, por tamanho carinho para conosco. Coloquemos como intenção, agora, e quando eu digo é agora, as gestantes. Você sabe o nome de alguma gestante? Pedindo a Deus a graça de uma gestação abençoada. Mas eu também quero incluir algo que pedem muito. Aquelas que desejam ser mãe, a graça da gravidez. Rezemos, nesta intenção, o quarto mistério do Terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Nessa hora da misericórdia, no texto das Santas Chagas, somos chamados a contemplar, a colocar no horizonte da nossa fé, por excelência, o ato da redenção. Jesus morre na cruz. O véu do templo se abre do alto abaixo. Jesus morre na cruz. Queridos filhos e filhas, é o ato maior da redenção. Obrigado, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela Vossa Santa Cruz redimistes o mundo. E como intenção, coloquemos todos os que são vítimas de violência no mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa. E nesse ato maior da redenção, qual a intenção? Coloque agora, pare um pouquinho como eu. Pense, hoje, agora, sua intenção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Como é bom rezar como família E felizes somos nós que temos um ao outro Para colocar as nossas preces Eu sempre digo rezem por mim e por toda obra Mas da mesma forma eu digo Mande as suas intenções Que o que queremos fazer É sermos intercessores diante de Deus Por tantos necessitados Qual a sua necessidade? Pegue o telefone, ligue 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 1 Sua intenção é muito bem-vinda Acredite juntos na oração Somos mais fortes e evangelizamos mais Concluamos o terço das santas chagas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém Queridos filhos e filhas Ainda como parte da hora da misericórdia Eu quero fazer um aconselhamento Ler um testemunho E abençoá-los É um rápido intervalo Volte comigo Chame um amigo, uma amiga Voltamos já Queridos filhos, amado povo de Deus De novena em novena Graças e bênçãos são derramadas E olha No terço das santas chagas Nessa novena perpétua das santas chagas Para pra pensar É palavra de Deus É vida Nas santas chagas Escancarado no Cristo Eucarístico Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, pelas tuas santas chagas, Jesus Eucarístico, eu peço, dai-nos a graça de sermos protegidos e curados no câncer. Nós estamos no quinto dia da novena, e se você recebeu uma graça, por favor, vai economizar para testemunhar, 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60, o tecle 2, eu gostaria de lembrar o salmo 103, versículo 3, quinto dia da novena, pelas santas chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer, ele perdoa suas culpas todas, e cura todos os seus males, ele, 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 perdoa suas culpas todas, e cura todos os males. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Filhos e filhas, o salmo 129, de profundes, na mesma linha, diz que o perdão cura. Deus nos dá a chance perdoando-nos, e nós nos damos uma chance, quando experimentando o perdão de Deus, nos perdoamos e perdoamos nossos irmãos. É uma luta constante, para que a tristeza não fique em nós, para que os dissabores não sejam destilados em mágoa, mágoa causa câncer, úlcera, porque vai somatizando, a pessoa vai trazendo tanta negatividade para dentro de si mesmo, tanto sofrimento, tanta frustração, ela começa a entristecer, baixa imunidade, é verdade, eu estou falando sério, conheço pessoas que somatizaram tanto, foi, desceu tanto, a baixa autoestima, tristeza, que não mais se alimentavam, que não mais conseguiam reagir, baixou a imunidade, estourou. Não seja uma bomba relógio, nós falamos tanto do homem bomba, mas às vezes nós estamos nos transformando em um. Quer um exemplo? Quando esquecemos de perdoar. O perdão neutraliza todo e qualquer mal. Escuta esse testemunho. Sua bênção, padre, aqui é uma filha de Deus do Paraná. Quero dar o testemunho de ter conseguido perdoar o meu sogro. Há quase um ano, meu sogro chegou na minha casa. Não, para aí, para, para, gente, parece que foi combinado, não dá tempo, não. Segura, coroinha, ouça, cristão, acorda, meu filho, só fica ali no sino. Parece que a gente combinou, né? Não dá tempo. A equipe sabe não dá tempo. Escute de novo. Sua bênção, padre, aqui é uma filha de Deus do Paraná. Quero dar o testemunho de ter conseguido perdoar o meu sogro. Há quase um ano, meu sogro chegou na minha casa, bêbado, e queria matar eu, meu marido e minha filha, que não tinha nenhum ano de vida. Eu me tranquei no banheiro e ele dava facada que chegava a atravessar a porta. Meu marido estava na frente da porta, com o meu nenê no colo, implorando para que ele não fizesse nada. Rezei a oração da cruz sagrada. E, enfim, ele saiu para fora. Com a ajuda de Deus, escapei sem que ele percebesse. Hoje em dia, eu perdoei ele, padre. Converto normalmente e rezo todos os dias para que ele seja livre do vício do alcoolismo. Como Deus é bom e ajuda nós a perdoar as pessoas que fizeram tanto mal para nós. Amém. Você sabe que eu fico sem palavras, eu... Quando acontecem essas coisas e a equipe aqui é prova, eu falava e o testemunho que estava aqui, ó, foi solto. Contrafato não há argumento. Aprendamos com isso. Veja esse testemunho. Meu nome é Wilson Mara, sou de Guarapuava, Paraná. Então, em 2011, eu descobri um câncer. Foi muito difícil para mim, porque eu não tive apoio de ninguém. A única pessoa que me apoiou foi minha patroa, minha amiga e o padre, que eu escutava todos os dias e pedia para ele me dar força. Passei por cirurgia, fiz o tratamento e hoje estou curado, graças ao evangelizar. Então, hoje eu estou aqui, depois de cinco anos, eu estou aqui para agradecer a Deus que eu sou um milagre, que o meu câncer era maligno e todo mundo dizia que eu não ia vencer. E eu estou aqui, viva. Evangelizar é preciso. E o Silmara Nunes, meu Deus, está aí, mais um testemunho. Você vai ficar em cima do muro? Só se você realmente tiver o coração de pedra. Joelho dobrado, coração contrito, pedindo que não somatizemos o mal, perdoemos. Senhor Jesus, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas, psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Hoje, eu insisto, porque nós estamos no quinto dia de uma novena. Protegei-nos e libertai-nos do câncer. Mas você sabe o que você está passando. Vá direto a Ele e toma posse. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai-me a falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Receba a bênção. Abra teu coração em tua casa. Tome os objetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos tenha a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar. É preciso. Até amanhã. Até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto